A ideia foi do casal Patrícia Marília Macedo, na hora que começamos a organizar esse evento, a imaginá-lo, a planejar, ela sugeriu, Fábio, por que nós não fazemos uma conversa sobre financiamento da cultura? O papel das empresas, o papel do setor público, e colocamos o Paulo Porto Lima, da Expresso Guanabara, que foi quem patrocinou o livro, e colocamos o Amarilho, um dirigente empresarial de longa data, para conversar rapidamente sobre isso. Perfeito, vai virar um Fox Colóquio especial. Como é que a senhora se sente hoje, no momento de lançamento de autógrafo desse livro? Eu fico muito satisfeita, muito feliz, especialmente porque aqui na casa do casal Patrícia e Amarilho Macedo, eles resolveram agora dar esse apoio, não tem uma periodicidade certa, mas eles vão trazer várias manifestações artísticas. Ficou a dúvida, o que é que se faz com esse livro? Vai ser vendido? Com que objetivo? Para onde? Então, foi assim, uma sugestão de consenso, que seria para a Casa de Vovó Dedé, para apoiar o belíssimo trabalho que é feito lá. E como é que foi todo o processo de criação? De onde saiu toda tanta inspiração? Olha, crônica é diferente de qualquer outra forma literária, é mais leve, ela é mais rápida, ela se inspira nos fatos do dia a dia. Fatos menores, fatos de pequena proporção, o autor, no caso a autora, precisa pinçar desses pequenos fatos e transformar em uma história que possa ser compreendida por quem lê e de preferência que haja uma identificação de quem lê com aquilo que está escrito. Tchau, tchau.